O meu trabalho é um trabalho altamente desafiante, muito vertiginoso também, porque vivemos sempre no abismo das novas tecnologias e das novas descobertas. E ser investigador e estar num sítio como em Cambridge deve ser muito como ter 10 anos e ir à Euro Disney. Este sítio para mim, e isto é completamente exacerbado e exagerado, é o paraíso na Terra. Porque este é o único sítio onde eu consigo verdadeiramente ter o sentido da sinestesia. Minha mãe manda-me fotos deste sítio onde nós estamos e eu consigo sentir o cheiro das flores. Coisa que eu não consigo sentir em nenhum outro sítio onde eu estive. E muitas outras coisas desse sentido. Porquê? Porque o património de sonho e o património efetivo que eu tenho nesta região não é comparativo ao património efetivo que eu fui sumando noutros sítios. As pessoas têm necessidade de acreditar e de se reverem em sítios que são verdadeiros. Em sítios que são essencialmente verdadeiros e não gostava de usar o termo puro, mas onde se respira ainda a essência das coisas. Tens a possibilidade de ir para o rio, ou ir para a montanha, ou fazer uma visita às populações rurais, entender como é que elas vivem, ir aos centros históricos, aos castelos, às igrejas. E então acho que há uma panóplia, um conjunto enorme de possibilidades que te permitem, de certa maneira, ter um turismo versátil, elástico, diria eu mesmo. Existem traços identitários, traços de personalidade, culturais, sociais, que são muito únicos e que marcam a nossa diferença na forma de estar, na forma de ser, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de nos relacionarmos, dos nossos afetos, e na forma, acima de tudo, de receber os outros e de entender que a diferença é positiva e, por isso, recebemos tão bem as pessoas que cá chegam. É onde eu sinto que os meus pés estão seguros. e a história não é conjuntural, não é? A história é estrutural e não a podemos mudar. Mas se eu pudesse escolher nascer de novo e ter uma vida até aos meus 15, 20 anos novamente, eu escolheria que fosse aqui. Sentir mesmo que este território, para mim, foi a minha melhor arma do futuro e continua a ser o meu melhor encércio do passado. e isto é o que eu tenho, é uma das poucas garantias que eu tenho de vida, é uma das poucas garantias que eu tenho na estrutura daquilo que é a minha consciência. Eu sinto que, como se eu fosse uma cadeira, pelo menos duas das quatro pernas que eu tenho estão aqui. Eu sinto que é uma presença daquilo que é um rigo que eu tenho. Eu sinto que é um rio que é um rio que é um rio que foi a minha consciência.